Oh Sr. Padre, eu tenho o peso na consciência de qual gostava de morar. Pequei muito, mas olha paciência, estou agora aqui para me confessar. É sobre o meu marido. Foi um descanso de ter perdido, aqui era só buísmo. Não me faz falta o Tobias, porque já andava há dias querendo outro para o seu lugar. Poxa, a gente cortava na Ilha de Ceira, antes do torto, ele pegado. Eu peguei-lhe uma amarradeira que eu andava era de lado. O quê? Ele também me chegou a enfeitear? Até estive de maneira. Oh Sr. Padre, tu queres matar? Diga-me que isto é uma brincadeira. Mas não mesmo veste confessar aqui antes de ir para a terceira. Oh, que buias Mariazinha, eu pensava que tu eras um cordeiro. Eu dizia para mim sozinha que eu era que tinha feito o mal primeiro. Afinal, então eu já tinha, era um par de gajos com um carneto. Quantas? Trinta? Trinta?